Então, antes de seguir adiante, usando esse teorema que se chama de Zero Easy do Nyx, é importante relacionar com amostragem, já que quando Nyx, Shannon e todas essas pessoas começaram a estudar a digitalização para fins de comunicação de um sinal, vários desses aspectos foram colocados, foram mostrados e provados, e eles são relacionados, mas até hoje ainda há uma confusão, já que eles são bem próximos. Então, eu queria aqui, nesse slide, só contrastar a amostragem e sinalização, relembrando que o teorema de Nyx de Zero Easy, ele é um resultado específico que pode ser enunciado dizendo que, dado uma largura de banda BW, eu posso, no máximo, sinalizar com uma taxa de duas vezes BW. Então, isso não está, digamos, usando basicamente o que vai ser usado em teorema de amostragem, que é a reconstrução do sinal analógico a partir das amostras. A reconstrução do sinal original é visto pelo teorema de amostragem, esse aqui é diferente. Então, como a gente falou antes, idealmente, a gente passa a ter uma eficiência espectral máxima de dois símbolos por segundo por hertz. E os sistemas, na prática, acabam não atingindo essa eficiência espectral, acabam trabalhando com 1,4, por exemplo, 1,8, em função de que os filtros não são ideais e há imperfeições e problemas, por exemplo, de sincronismo que exigem que não se atue com dois símbolos por segundo por hertz, caso se queira atingir zero de interferência inter-simbólica. Mas, voltando, então, para o contraste que eu queria fazer, aqui é a taxa de sinalização ser menor do que duas vezes a largura de banda do sinal, considerando em banda base. Já o teorema de amostragem, como é bem conhecido, é dado uma frequência máxima, também considerando o sinal em banda base. essa frequência de amostragem, desculpa, tem que ser maior, aqui está errado, aqui tem que ser maior do que duas vezes a frequência máxima. Isso aqui a gente está falando de reconstrução a partir das amostras do sinal. E um resultado que muitas vezes aparece no livro, texto, por exemplo, do Esclar, ele é discutido e que é relacionado a esses resultados todos dessa época, é o conceito de grau de liberdade. Então, se um sinal tem uma largura de banda BW, em hertz, e ela é restrita, digamos que seja um sinal que está restrito a essa largura de banda, então a gente sabe, por teoria de Fourier, que a duração desse sinal não pode ser limitada. Então, uma largura de banda limitada, a duração é infinita. Mas se discute que aproximadamente um sinal que tenha quase toda a sua energia numa duração de T segundos, acaba apresentando para um engenheiro de comunicações, grau de liberdade em número duas vezes BW vezes TD, que é a duração. Isso pode ser tirado daqui, já que eu tenho que sinalizar com essa taxa máxima, então se eu utilizá-la, eu posso usar símbolos em número 2BW. E como a duração é essa, então esse seria o número de símbolos. E aí notem que, se porventura, eu quisesse sinalizar mais rápido, eu precisaria de sinais de mais alta frequência, ou seja, uma largura de banda maior. Então isso não deixa de ser relacionado ao teorema de Nike-X de zero ISO. E é uma outra maneira de perceber que, dado uma certa largura de banda, a gente está limitado nessa taxa de sinalização que pode usar.